Música Fala galera, beleza? Eu sou o Elton aí do canal Pássaros e Cia Tava cuidando aqui da passarinhada, né? Vou começar a tratar agora do Sméagol Já tô com uma larvinha aqui na mão, ó Tá vendo aí? E percebi que o Sméagol tá fazendo a muda de pena E tá fazendo a muda de bico também Então, quero alertar todos vocês aí do canal Pra prestar atenção, né? Se o seu pássaro estiver fazendo muda Dei bastante larva três vezes na semana pelo menos E bastante legumes aí, beleza? Bastos legumes Ó, vou tentar dar um zoom bem de pertinho Pra vocês verem a muda de bico dele Não sei se vai focar Ó, agora que deu o foco ele saiu Ele tá querendo pegar a larvinha aqui com ela no chão Ó Tá vendo na pontinha do bico dele? Tá branco Ó lá, ó Tá vendo? Isso aí é uma muda de bico Tá certo? Sai aqui Vamos ver se ele vai pegar Ah, a larvinha Bom, fazer a limpeza da gaiola já Trocar água E tamo junto Tem que colocar areia pra ele de volta na gaiola Que eu lavei aí o porta-vitamina Vai lá, Smigel Desce lá Pega aí a larvinha Pega Tá meio tímido por causa da câmera, galera Ó, eu peguei a larva aqui de novo Vou jogar pra ele Porque a larva já tava fugindo Bom, tá bem, gente vocês querem saber qual alimentação dá para o seu tico-tico link na descrição link nos comentários fixados se quiser comprar Tenebrio entre em contato comigo pela minha página no facebook também está fixado na descrição do vídeo tá certo galera então falows aí, um abraço a todos se inscreva no canal para em breve ele estar concorrendo aos sorteios aí, beleza? abraço, tamo junto e aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal